A mulher gosta de abraço, de carinho. A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. 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 O seu espaço. A mulher quer ter 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 o seu espaço. Deus não se pressiona com nada disso Ele quer o nosso coração Simplesmente isso, o Davi disse, Senhor O que o Senhor quer? Ele disse, filho meu Dá o teu coração Ele quer o nosso coração e essa é a proposta do Lugar de Adoração Muito bem, então aí Pra você curtir com a gente O programa todo, o Ministério Lugar de Adoração vai estar aqui A gente vai conversar mais, vai saber mais Sobre a caminhada desse Ministério, queremos ouvir testemunhas Viu? O Samuel Samuel também, que Está aqui com a gente, Samuel, grande bênção Tê-lo aqui, conta pra gente Depois testemunhos daquilo que Deus está Está movimentando o coração Não, é grande bênção a todos vocês Então a gente quer ouvir também Samuel E todos, e hoje No programa, a gente, daqui a pouquinho Depois do intervalo, no outro bloco Nós vamos abrir a palavra Porque hoje é dia da gente pensar Nas verdades da palavra É estar Acolhendo essas verdades No nosso coração Eu quero pensar com você Sobre a reflexão A sabedoria de Deus Viva em nós Essa é a nossa reflexão E vai ser grande bênção Você pode aí, grande bênção Você pode ligar Para as pessoas entrarem E acessarem pela internet A Boas Novas Porque ela não está só Na TV convencional Assiste-se a Boas Novas Pelo tablet, pelo telefone Pelo computador, enfim Você é só ligar e convocar o pessoal Para assistir pelo www.boasnovas.tv E a gente está transmitindo O programa ao vivo A produção toda da Boas Novas Em tempo real Tá bom? Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente vai refletir Sobre a palavra A sabedoria de Deus Viva em nossos corações Agora no espaço feminino Também tem lugar Para você que está fazendo Aniversário hoje E está com a gente E é uma grande honra Você já recebe aí Esse louvor como presente Junto a isso O texto Que será motivo Da nossa oração E é uma pérola Para o seu coração Porque essa semana toda Nós vamos estar pensando Nessa sabedoria viva De Deus Em nossos corações O texto está aí Do apóstolo Tiago O capítulo 1 Versículo 5 Se você tem necessidade Falta de sabedoria Não sinta-se privado não Peça a Deus Que a todos Dá livremente E detalhe De boa vontade Porque ele é generoso E dá Essa sabedoria a você Se esse é o foco Eu acredito que sim Todos nós, né? Felicidade Agora Nós também temos Uma sugestão para você Vinda da RinoD Dá uma olhadinha Há quanto tempo Você sonha em ter O seu próprio negócio? Que tal uma atividade Que garanta excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida? A RinoD É uma empresa brasileira De cosméticos E bem-estar Que atua Há mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Em lucro de 100% Em todas as vendas Acesse www.rinod.com.br E cadastre-se hoje mesmo Com o ID 11 0307 Torne-se um consultor RinoD RinoD 20 anos fazendo sua vida melhor Daqui a pouquinho Depois do intervalo Tem mais espaço feminino E a reflexão da palavra Sobre a sabedoria de Deus Viva nos nossos corações Já já depois do intervalo Eu sou Marcia Costa No espaço feminino de hoje Produzido aqui na Boas Novas O nosso tema é Crescendo em Fé Visa o nosso crescimento Na fé que depositamos em Deus Para isso a gente reúne no programa Inúmeras possibilidades Para você estar aí Exercendo a sua fé E crescendo nessa fé em Deus Veja a sugestão de leitura Beth Moore selecionou passagens Do livro de Isaías Que lhe permitirão descobrir Surpreendentes paralelos Entre a situação de escravidão Do povo de Israel E os cristãos de hoje Neste livro Aprenda a remover os obstáculos Que impedem sua vida De experimentar a totalidade Das bênçãos de Deus Adquira o livro A oração que liberta E seja transformado Com a liberdade Que Cristo tem para você Boa leitura Então agora nós vamos pensar Nessa Trajetória Digamos assim Nessa palavra Sobre a sabedoria de Deus Viva em nós Deus ele sempre quer Nos conduzir Vitoriosamente Existe um grande equívoco Achando que do mesmo Deus Que é o próprio amor Ele não tem apenas amor Ele é o próprio amor Desse mesmo Deus Vem morte, destruição Falência Doença E tudo isso Com a capa De nos corrigir De nos aperfeiçoar De nos moldar Isso é uma grande mentira Isso é Uma trama diabólica Para que você Tenha medo de Deus E ele não quer o seu medo Ele quer o seu amor Ele quer que você confie nele E ele E dele Não vem Essas mazelas todas De destruição De morte De falência Para a sua vida Deus tem planos de paz Ele diz isso E está na sua palavra Em Jeremias No capítulo 29 O versículo 11 Ele tem planos de paz Para você E não de mal Para dar a você O fim que você deseja E o apóstolo Tiago Também fala Que toda a boadade Todo o dom perfeito Vem dele Que é o pai Das luzes E isso o apóstolo Tiago Fala No livro Que ele escreve No capítulo 1 E no versículo 17 A gente vê esse versículo Então É muito importante Que você perceba Que Deus Ele sempre tem condução Vitoriosa Para a sua vida Vitoriosa E ele quer Que você entenda isso E o apóstolo Paulo Em 2 Coríntios No capítulo 2 O versículo 14 Ele fala disso Ele diz que Graças a Deus Que sempre nos conduz Como? Vitoriosamente Em Cristo E por nosso intermédio Nessa condução Vitoriosa da vida Ele exala Ele faz Com que Os que estejam Ao nosso redor Perceba Esse exalar Do perfume Do seu conhecimento Isso para mostrar Que a sabedoria Do nosso Deus Ela é Perfumada Ela é Agradável E O que seria Essa sabedoria De Deus? Paulo fala isso Na carta que escreve Aos Coríntios E ele fala Que essa sabedoria Tem um nome Aliás Essa sabedoria Se tornou carne Viva Entre nós Cristo É a sabedoria De Deus Cristo É o depósito De todo o saber De Deus Toda a sabedoria De Deus Para essa condução Vitoriosa Para você ter Uma vida Vitoriosa Deus expressou A expressão Exata Da sabedoria Do amor Dele Jesus O seu próprio filho O seu melhor Ele colocou Entre nós Isso Paulo mesmo escreve Em 1 Coríntios No capítulo 1 Versículo 24 Que diz Que tanto para judeus Quanto para gregos Cristo Cristo Jesus É o poder De Deus Ele é a sabedoria De Deus Então você já sabe Que a sabedoria De Deus É Jesus E ela Se você acredita Em Jesus João capítulo 1 Versículo 12 Se você acredita Se você recebe Jesus Como seu salvador A você Dado o direito De ser filho Porque você recebe A vida Do próprio Deus Nesse momento Que você acredita Que você recebe Jesus Você sabe O versículo seguinte De João capítulo 1 Versículo 13 Diz que aí Você não nasce De instituição Alguma Não nasce Da vontade De homem algum Você é nascido De Deus Então você tem Dentro de você A sabedoria Do próprio Deus Que é Jesus Jesus Vivo em você Foi isso que Paulo Disse em Gálatas No capítulo 2 Versículo 20 Não vivo eu Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo Agora eu vivo Pela fé no Filho de Deus Ou seja Essa sabedoria Ela está depositada Na forma do Espírito vivo De Jesus Na minha vida E na sua vida Isso é muito 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 Maravilhoso E a gente tem que Receber isso E se dispor A isso E crescer Nesse entendimento Porque dentro De você Existe uma sabedoria Que se chama Jesus Para te conduzir Nessa vida Vitoriosamente E Paulo Nós recebemos graça Reconciliação Reconciliação Trocar Trocar Ou seja O nosso Pai O nosso Deus Mudou as nossas vidas Que estavam Nós estávamos em trevas Nós estávamos Estávamos numa escuridão De entendimento Nós estávamos lançados Num mar Num mar de equívocos Num mar de tolices Aí Deus Deus Ele coloca Jesus Para dar uma mudança Para nos reconciliar Com Ele Ou seja Mudar a gente Dessa vida superficial De escuridão De equívoco De trevas Dessa falta de lucidez De clareza De luz De verdade Para nos colocar Num modo Digno de vida Num modo Digno de viver Numa vida esclarecida Numa vida equilibrada Numa vida cheia De condução vitoriosa Como? Nos apontando Jesus Nos trazendo Jesus Para que nós o recebêssemos A salvação de Jesus Não será disponível Para você Ela já está disponível Para você Porque Ele já morreu O perdão de Jesus Não será Como quem? Para o futuro Disponível a você O perdão de Jesus Já foi Porque Ele já morreu E já nos perdoou De todos os pecados Esse perdão Essa vida Tudo que remete A essa vida De sabedoria De entendimento De crescimento Está tudo contido Em Jesus Que vive em nós E essa mudança Que se chama Reconciliação Que nos tornou capazes De sair de uma escuridão E vir para a luz Para a clareza Esse lugar De troca De condição Ele coloca em nós Deus coloca em nós A vida do próprio Jesus Para que a gente Prossiga De glória em glória Lembra Você lembra De provérbios Capítulo 4 O versículo 18 Que essa vereda Esse caminho Vereda é caminho O caminho do justo O seu caminho Ele é de glória em glória É sempre para frente Você não dá um passo A frente E três para trás Quando tem a sabedoria De Deus Que é Jesus Dentro de você Eu quero que você Se aposse desse entendimento Eu quero que você Se sinta em paz Se edifique Com esse entendimento De que você tem A sabedoria Viva De Deus Em você E o que você precisa É explorar Esse potencial De sabedoria De Deus Que se chama Jesus Dentro de você Para você poder viver Como ele A vida que ele preparou Para você Paulo fala isso Em Efésios capítulo 5 Versículos de 8 a 10 Antes a gente estava em trevas Agora nós somos Filhos da luz Então viva Viva como filho Da luz Ou seja Viva do potencial De clareza De lucidez De percepção De discernimento Espiritual De entendimento Mais amplo E não apenas Do que você está vendo E não apenas Do que você está ali Enxergando Viva mais amplamente Porque você hoje Tem uma luz Que é Jesus Em você E essa luz É sabedoria Dele Em você Para fazer você Andar de modo Digno De modo Em que você Se encontre De cabeça Erguida Não andando Embaraçada Em equívocos Em impressões Em achismos Em pensamentos Equivocados Em Efésios Ainda no capítulo 4 Os versículos 22 Até o versículo 24 E o versículo 29 Também Paulo fala sobre Uma antiga maneira De viver Que nós tínhamos Sido ensinados Essa antiga maneira De viver Nos remetia A um homem A um homem velho A um homem Velho no sentido De ultrapassado No sentido De equivocado De empobrecido E aí Paulo coloca Que agora Nós precisamos Estar olhando Para esse potencial De sabedoria Que é a sabedoria De Deus Na nossa vida Para a gente Se revestir De um novo homem Um homem Com uma mentalidade Habilitada Capacitada Para desfrutar Tudo que Deus Preparou para a gente Isso vem da sabedoria Dele Que mais uma vez Eu quero repetir Se chama Jesus Você se revestindo Desse Jesus Significa você Investindo em saber Que potencial é esse Que eu tenho Já tenho Porque Deus Colocou em mim Da vida Do próprio Deus Esse potencial De Jesus Vivo em mim Que me dá clareza Que me torna Habilitada Para pensar Os pensamentos De Deus Aqui nessa terra E aí A gente Evolui Caminha E cresce Nesse entendimento Sobre essa sabedoria De Deus Que nos mudou Que nos transformou Que nos renovou E o nome Dessa sabedoria É Jesus Para que Que Deus Disponibilizou Todo esse potencial De sabedoria Que se chama Jesus Para as nossas vidas Por que será? Para que isso Seja só uma teoria Para que isso Se torne só uma coisa Para a vida futura Porque tem gente Que vive o evangelho Pensando só no céu Ah, quando chegar no céu Coisa vai ficar melhor Quando chegar no céu Coisa vai ficar bacana Aí tudo bem Lá vai ser um descanso E esquece Que é tanto aqui Na terra Quanto para o céu Essa vida Proveitosa Onde a gente Sabe para onde vai E a gente sabe quem é Então essa sabedoria De Deus Ela nos mudou Ela nos transformou Para que? Para que nós saibamos Que ela É para as decisões Da vida diária No salmo 18 Os versículos 30 Até o 35 O salmista diz Que Deus é O caminho perfeito A palavra do Senhor É comprovadamente genuína Ele é um escudo Para todos os que nele Se refugiam Pois quem é Deus Além do Senhor? Quem é que faz coisas lindas Maravilhosas Além dele? E quem é rocha Segurança Firmeza Como nosso Deus É ele Que reveste de força A nossa vida E torna perfeito O nosso caminho Torna os nossos pés Ágeis como o da corsa Sabe aqueles pés Que não se embaraçam Que não tropeçam Que não se confundem Pois é E sustenta-nos Firme Nas alturas Que alturas são essas? Que lugares altos São esses? Os lugares altos Da habilidade de Deus Que ele coloca em nós De perdoar De esquecer a ofensa De não ter um coração Ofendido Receptivo A ofensa Deus te colocando No lugar alto Da reconciliação O lugar alto Do amor Do acolhimento De edificar o outro De não pensar Só em si mesmo Mas pensar No que o outro Está passando E precisa de apoio E essas são decisões diárias E o salmista coloca Que é esse Deus Que nos torna assim Ágeis Com pés Habilitados A andar A avançar A prosseguir A não ficar parado No tempo A não ficar ali Com os pés Fincados Naquela dor Do passado Aqueles pés Presos E aterrados Nas intrigas No disse Me disse Não Ele tira os nossos pés Desse engodo Dessas tramas Desses Desses equívocos Todos E nos faz andar Ir pra frente E deixar o passado Que foi O que tinha que ser No seu lugar E avançar É esse Deus Que treina As nossas mãos Para a batalha Ele habilita As nossas mãos Pra gente estar o tempo todo Vencendo as batalhas Porque não estamos mais sozinhos Nessas batalhas Ele está conosco E é Exatamente Pra decisões Assim Sábias Da vida Que Deus Nos capacita E se compromete Com o nosso viver diário Ele quer que você Entenda E receba dele Uma sabedoria viva Que é o próprio Jesus Pra você Tomar atitudes certas Como eu disse Não ficar com os pés Fincados Num ontem Que já foi E que você Precisa avançar A sabedoria Pra você estar Ágil Com relação As decisões De perdoar Com agilidade De amar Com agilidade De reconhecer O valor do outro Com agilidade Ele treina As suas mãos Com sabedoria Não pra você Massacrar o outro Mas pra você Edificar Construir Avançar Na sua vida Essa sabedoria Maravilhosa De Deus Ela também Nos é útil Para os relacionamentos Relacionamento Que eu tenho que ter Comigo mesmo E relacionamento Que eu preciso ter Com o próximo Comigo mesmo Eu preciso entender Que assim como Num avião Lembra Quando você viaja O pessoal fala assim Olha Se o avião Despressurizar Cabine As máscaras de oxigênio Vão estar aí Disponíveis Na cabine E você tem que Colocar a máscara em você E depois cuidar do outro Nos relacionamentos Quando nós Nos abandonamos Quando nós Nos autossabotamos Nós não conseguimos Nem cuidar do outro Porque nós mesmos Estamos nos abandonando Por isso que A sabedoria de Deus É viva Em você Para fazer você Se cuidar também Para fazer você Se olhar também E não se autossabotar Porque se o outro Vai precisar De você Primeiro você tem Que estar cuidado Primeiro você tem Que estar acolhido E Deus quer que você Tenha um olhar Não É Egoísta Não egóico Sobre a sua vida Ele quer que você Perceba-se Valorize-se Conforme diz Romanos No capítulo 12 O versículo 3 Que Paulo fala Que pela graça Que foi concedida A todos nós Ninguém tenha de si mesmo Um conceito Mais elevado Do que se deve ter Ao contrário Tem que ter um conceito Equilibrado De acordo com a medida de fé Que o Senhor concedeu A cada um Você não pode Nem se colocar A quem Sou coitadinha Sou pequenininha Do tamanho de um botão Carrego papai no bolso E levo uma mãe no coração Uma coisa assim Enfim A ideia é Você não pode se sentir Nem menor E nem além Achando que você É o máximo E ninguém é nada Ele quer que nós Tenhamos da sua sabedoria A capacidade dele próprio De perceber em fé Que nós temos identidade com ele E por isso sabemos Para onde vamos Nós temos de Deus Recebido Uma habilitação Para sabermos Quem somos Sim Mas sem deixar ninguém Maior E nem menor Equilibrado Isso vem da sabedoria viva Jesus Ele teve aqui na terra Em contato com João Batista E uma vez João Batista Foi questionado Quem você diz que você é Você é um profeta Você é isso É aquilo É aquilo É aquilo outro Você é o Messias Ele disse não Então o que você diz de você O que você é Ele disse Eu sou uma voz Pois é E quando outros discípulos Vieram questionar João E disseram João olha anda por aí Um que se diz Jesus Messias Ele cura Ele As pessoas são abençoadas São transformadas E aí O que você diz E João mais uma vez Totalmente sábio Habilitado por Deus Por uma sabedoria Que vinha dele próprio Que fazia com que João Percebesse quem ele era Sem disputas Sem mesquinharias Ele disse Eu quero que ele cresça E eu diminuo Ali João não estava se colocando Num lugar de inferioridade Ali João estava sabendo Exatamente O seu conceito Um conceito equilibrado Minha querida Enche-se agora do potencial De sabedoria de Deus Para você entender Que você não é menor que ninguém Nem maior que ninguém Você é Aquilo que Deus preparou E Deus chamou você para ser Você é santa Você é justa Você é restaurada Você é bendita Você é abençoada Você é querida Você é amada Você é O que teu Deus diz que você é Em equilíbrio Em sensatez E em abundante Generosidade do Pai Que te ama tanto Com relação a essas Questões de sabedoria Para relacionamento A gente sabe que se a gente Consegue se relacionar Bem consigo próprio Sabe lidar com os outros também E Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 8 A primeira A segunda parte do primeiro versículo Fala que o conhecimento Esse conhecimento aqui É o conhecimento do mundo A razão do mundo Ele traz sabe o que Orgulho As pessoas que vão se sentindo Melhores que as outras Não sei mais Você não sabe nada Pois é Eu estudei Eu me formei Eu tenho faculdade Pós-graduação Doutorado E parece que quanto mais Estuda Os conteúdos humanos Parece que fica Se acha num lugar Muito maior que os outros E a Bíblia fala que Esse tipo de conhecimento Traz orgulho Mas o amor é que edifica 1 Coríntios 8 O primeiro versículo do capítulo 8 E no versículo 3 Paulo diz que quem pensa Conhecer alguma coisa Ainda não conhece Como deveria Mas quem ama a Deus Este é conhecido por Deus Por quê? Quando Deus nos chama A viver a sabedoria Viva dele dentro da gente A gente não se coloca Num lugar melhor do que ninguém A religião faz isso Acha que uns São mais achegados E mais íntimos De Deus do que outros Porque foram separados Para estarem Em um lugar de privilégio Quando Deus não faz Acepção de pessoas Porque o fato de ser santo Não nos separa das pessoas O fato de sermos santos Não é pelo que nós fazemos Mas é pelo que Deus fez em nós É pela nossa natureza em Deus Somos santos Porque ele é santo E nos capacita para tal Pelo que fez Os méritos são dele E muitas vezes Nós nos imbuímos De um lugar Que foge Do que Deus preparou Para a gente Porque o que vem dele É a sabedoria dele Quando ele diz Para você Olha Eu te tornei santo Pelo que eu fiz Por você na cruz E não pelo que você acha Que conquista Com os teus méritos Isso é sabedoria de Deus Porque essa sabedoria É que Tiago fala aqui No capítulo 3 Versículo 17 Essa sabedoria Que vem lá do alto Ela é primeiramente pura Depois ela é pacífica Ela é indulgente Ela é tratável Ela é plena de misericórdia E de bons frutos Imparcial e sem fingimento Não me coloca Num lugar Onde eu fico separado Dos outros Para que em algum momento Eu possa apontar o meu dedo Enriste E dizer o quanto Eles estão errados A santidade de Jesus Não separava ele de ninguém Pelo contrário A santidade dele Aproximava as pessoas Atraia as pessoas Porque ela era pura Cheia da sabedoria Do próprio Deus Amável Sem fingimento Indugente E Deus Não nos quer divididos Uns melhores Outros piores Uns assados Outros cozidos Como se fôssemos legumes Ou alguma coisa comestível Não Nós somos Dele próprio E temos de nos Encher De todo esse potencial Dessa Dessa sabedoria dele E entender Que ele não quer Ninguém Massacrado Pelo que um Sabe mais Que o outro Você entende isso? Isso faz sentido Para você Que muitas vezes Acha que Tem tanta intimidade Com Deus Acha que E por isso Porque ora mais Lê mais a Bíblia Isso te faz Mais privilegiado De que outra pessoa O que sabemos De Deus E o que conhecemos De Deus Não é Para deixar Ninguém excluído O que sabemos De Deus E o que conhecemos Dele É para aproximar As pessoas Dele próprio Nós não podemos De jeito nenhum Saber de Deus Conhecer dele Entender dele E se aproximar Dele Para que Esse conhecimento Torne o outro Afastado De um amor Que só vem dele Tudo que eu sei De Deus Tudo que eu conheço De Deus Tem que ser assim Tem que ser inspirador Para outra pessoa Tem que fazer A outra pessoa Querer também Saber Porque não é pesado Não é difícil Não é complicado A sabedoria dele Não é difícil Não é complicado Não deixa ninguém Afastado Não exclui ninguém Sabedoria de Deus É Jesus É a expressão Do seu amor Você entende Que essa sabedoria Só une a gente Só aproxima a gente E só conduz A gente a Deus Então Se por acaso Você está longe Desse entendimento De sabedoria Hoje Aproxime-se disso E veja Peraí Tudo que eu sei De Deus Não é para afastar Ninguém dele Pelo contrário Toda intimidade Com o seu alvo Adiante de você Pare de perder tempo Paulo quando fala Em 1 Coríntios Capítulo 9 Versículos 24 a 26 Ele fala de Um alvo que a gente Precisa manter E tentar aquilo E continuar aquilo Perseverante Não em temosia Em perseverança Porque Deus nos chamou Para andarmos Sabiamente Assertivamente E objetivamente Para o alvo Então Essa sabedoria Você pode usar Para não ficar Atarantada Sem saber Para onde vai Ele quer que você Entenda Que ele tem um caminho Para você E que nessa sabedoria Ele vai te guiar Para você ter passos firmes E que acertem o alvo Você tem falta De sabedoria Você agora pode estar Vendo de todo E vendo dentro de você Todo esse potencial De sabedoria de Deus Olha o que está aí No versículo Que a gente vai orar Graças te damos Pai No nome de Jesus Porque nós temos Jesus na nossa vida E nos habilita A conhecer livremente Todo o potencial De sabedoria Que o Senhor Nos concedeu Porque nos foi dado Gratuitamente Querido agora Eu oro Que a minha amiga Ela esteja agora Firmando os seus pés Num alicerce Firme Forte Que é o Senhor E que ela agora Prossiga Percebendo-se Percebendo o outro Que ela agora Prossiga Andando pra frente Pro alvo Convicta Que ela agora Entenda Que a tua sabedoria É a expressão De Jesus E que Não faz dela Menor Ou maior Que ninguém Querido Querido no nome No nome de Jesus Nós vamos A partir de agora Ter o propósito Contigo De saber mais Conhecer mais Da tua sabedoria Pra vida Pra gente Viver melhor Com qualidade Porque o que o Senhor Preparou pra minha amiga É paz Tanto aqui na terra Como no céu E ela toma posse Dessa paz Desse descanso Dessa alegria Dessa reconciliação Dessa vida melhor Que o Senhor tem pra ela Em sabedoria No nome de Jesus Não sei o que mais dizer Mas sei o que vou fazer Te adorar Te adorar Foi tua graça Que me salvou Senhor Foi o seu amor Que me atraiu Senhor Meu Deus Meu Rei Sempre te amarei Te amarei Foi tua graça Que me salvou Senhor Foi o seu amor Que me atraiu Senhor Meu Deus Meu Rei Sempre te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Foi o seu amor Ministério, lugar De adoração Hoje com a gente aqui O Tiago No vocal O Felipe no teclado O Samuel aqui com a gente Estava na guitarra Que lindo esse louvor, hein? Acho que vocês trazem Essas músicas assim Para mim Porque é de propósito É de propósito Com certeza Tudo vermelho, tudo o amor de Deus Mas esse nosso Deus é lindo É lindo Falar do amor de Deus Pra nós é maravilhoso A gente tem tantas experiências Através dessa canção que a gente acabou de cantar Nós ministramos Em um congresso em São Paulo E assim, a gente começou a ministrar Depois da palavra, ministrando E foi um momento de quebrantamento Eu sei que as coisas começaram A fugir um pouco do nosso controle Que bom Que bom, graças a Deus, saiu um pouco Daquela liturgia ali, quebramos um pouco a liturgia E fomos indo E o pastor falava, repete de novo De novo, de novo, de novo E a gente, não sei mais, já tava ficando sem voz Já de tanto repetir esse refrão Foi tua graça que me salvou, foi o seu amor Eu sei que eu lembro de uma menina Que ela tava tão assim envolvida Pelo amor de Deus, que ela caiu Assim com a face no chão E o culto acabou, já era lá pra dez e meia Onze horas, assim, mais ou menos Eu lembro que eu não tive nem mais tempo De fazer nada, a gente não teve Corpo físico pra poder estar Fazendo alguma coisa E eu lembro que a gente saiu de lá A esse horário, dez e meia Fomos pros nossos quartos E quando eu passei Era por volta de meia-noite Eu passei perto do local do culto E para minha surpresa Eu vi Que as luzes estavam todas apagadas E a menina ainda estava deitada no chão Sentindo a presença de Deus ali Depois de uma hora e meia do culto Ela ainda estava ali Não foi algo, assim, emocional E foi uma obra, assim, maravilhosa Na vida dela Que a vida dela, daquela menina Nós recebemos o testemunho Nunca mais foi a mesma vida Então Esse é o maior salário Que a gente pode receber Nenhum dinheiro paga A experiência que a gente tem vivido Com essas pessoas Cada um de nós temos aqui Muitas experiências Para falar através Das canções que a gente tem cantado Eu lembro da Yasmin também Em São Paulo Uma menina que Com muitos problemas Uma adolescente A gente tem uma proximidade, assim, muito grande Com um adolescente Uma adolescente que nos chamou Depois de uma administração E ela estava contando pra gente Que ela tinha muitos problemas com os pais E o pai dela batia na mãe dela E ela se identificou Com a nossa administração Foi muito ministrada Falando do amor de Deus Do perdão E ela falou pra gente Ali na nossa frente Ela falou Eu decidi hoje Que eu vou amar o meu pai Eu decidi que eu vou lutar Pelo meu pai E Ela mandou um e-mail Pra gente depois Falou A minha casa está maravilhosa Eu estou vivendo, assim, com meu pai Dias favoráveis Isso pra nós foi, assim, muito bom Ouvir esse testemunho É muito bom a gente ouvir esse testemunho Samuel, você também tem Muita coisa que deve Muita coisa Pra contar, né? Deve ter pra contar Assim, das nossas experiências O que mais marca é o nosso É... Pré-culto, né? Na verdade, quando a gente Vai pras nossas viagens Que às vezes a gente vive numa correria E a gente se une mais ali A gente passa às vezes dez dias Cinco dias Seis dias juntos Então é muita troca de testemunhos Muitas conversas da palavra de Deus E o que me marcou Foi uma vez A gente estava em Tocantins Uma casa que alugaram pra gente Pra gente ficar E a gente começou a conversar Sobre o amor de Deus Sobre a palavra E a presença de Deus Foi tão grande naquele local Que ali a gente fez um culto Então antes do culto Era horas antes do culto E já estava havendo um culto Ali naquele lugar E quando a gente chegou na igreja Só foi o reflexo O que aconteceu naquela casa Isso é muito lindo E o mais marcante também É... Dos nossos testemunhos É que nesse mesmo local Em Tocantins No momento do louvor A gente parou de ministrar E pôde tocar nas vidas das pessoas Então às vezes as pessoas Nos vêem como músicos Né? Um instrumento Mas o que mais nos marca É poder soltar nossos instrumentos E tocar na vida das pessoas Ele poder profetizar Sobre a vida daquelas pessoas Não só através da música Mas através de um toque Através de um abraço Isso é tremendo E isso de fato É... Porque tem muita gente Que intitula Os seus grupos Como ministério Isso É... E sem entendimento Do que é O que se faz no ministério E isso é ministério É isso que se... Essa atuação ministerial Ele é assim Não é um nome Só por ter o nome É ministério Lugar de adoração Porque se vive Ministerialmente Esse ministério Então... Tem sentido, né? A gente tem que ter cheiro de ovelha A gente tem que estar No meio do pessoal Jesus era alguém acessível A gente conversou sobre isso Né? É... É claro que a fama Ela às vezes atrapalha um pouco Tem aquele assédio Mas a gente gosta de sentir O cheiro das pessoas A gente gosta de abraçar Sabe? De estar junto ali De ouvir Poxa, eu fui abençoado E orar com a pessoa Isso é importante Isso é grande mesmo Agora a gente vai para o intervalo Com louvor O amor de Deus é lindo Do ministério Lugar de adoração Depois no próximo bloco Tem mais O amor de Deus É maior do que os montes Em toda terra não há Quem possa compreender O amor de Deus Ninguém faz por merecer Pois sua graça É o que nos faz viver Nada se compara Ao amor do meu Senhor Nada se compara Ao amor do meu Senhor O amor de Deus é lindo Pois entregou seu filho Pra morrer O amor de Deus é tudo É tudo o que eu preciso Pra viver O amor de Deus é Voltando com o espaço feminino E hoje tem agenda cultural Dê uma olhadinha A 23ª edição do Curta Cinema O Festival de Cinema Internacional De Curtas do Rio de Janeiro Vai até o próximo dia 7 A programação conta com 230 filmes De mais de 37 países Em exibições espalhadas Pelo Cinema Odeon O Centro Cultural da Justiça Federal Cinemaizom E Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira Todas as sessões Têm entrada franca Além da exibição de filmes O Curta Cinema promove Uma extensa série de atividades paralelas Com caráter informativo e educativo Como workshops, palestras, oficinas e debates Para mais informações Visite o site www.curtacinema.com.br Então é isso A gente encerra esse bloco Com o Ministério Lugar de Adoração A música Armas de Saúl É isso? Isso E o CD Lugar de Adoração A gente fecha assim o programa Gente, muito obrigada A gente que agradece mais uma vez Em nome da nossa igreja Também, Igreja Nazarena Lá em Grão Pará Grão Pará é no Rio de Janeiro, tá gente? Nova Iguaçu E um abraço do nosso pastor Reverendo Antônio Carlos Nossas esposas que sempre assistem Beijo, beijo, beijo Toda a nossa igreja Obrigado, Márcia Obrigadão mesmo E olha, você continue alicerçada Nessa sabedoria Viva de Deus Que se chama Jesus Dentro da gente Fazendo a gente acertar o alvo E ir mais além Essa semana a gente vai estar orando E refletindo sobre isso também, ok? Continue aí na programação da Boas Novas Beijo, paz Vitoriosa é a sua Vitoriosa é a sua Saco de galera Uou 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 Podem pensar que sou pequeno Que em meio às lutas não vou aguentar Mas com Jesus o Nazareno Não há afrontas pra me derrubar Podem pensar que sou pequeno Que em meio às lutas não vou aguentar Mas com Jesus o Nazareno Não há afrontas pra me derrubar As lutas podem ser gigantes Mas sei que meu Deus é maior Com meu louvor corre inimigo Mas sei que eu nasci para te adorar Sou totalmente teu Sou totalmente teu Deixei as armas de salvo Mas em nome de Deus Deixei as armas de salvo Mas em nome de Deus Deixei as armas de salvo Mas em nome de Deus Deixei o gigante para sempre Deixei as armas de salvo Mas em nome de Deus Vitorioso eu sou Se você quer ser vitorioso e romper na sua vida Deixei nessa noite as armaduras de salvo Que em meio às lutas não vou aguentar Mas com Jesus o Nazareno Não há afrontas pra me derrubar Podem pensar que sou pequeno Que em meio às lutas não vou aguentar